Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e nesse vídeo eu vou te ensinar algumas funções do CPNU que podem te ajudar a corrigir alguns erros que aparecem e a fazer a manutenção do seu site e dos sites dos seus clientes. Bom pessoal, existem algumas funções que se você aprender no CPNU vai facilitar demais a sua vida. Eu vou te ensinar poucas funções, não todas porque o CPNU é bem grande tem muitas funções, mas eu vou te ensinar as principais, as essenciais que você precisa saber nessa sua jornada de criação de sites se você estiver fazendo o seu próprio site ou se você estiver fazendo site para os clientes você vai precisar saber dessas coisas, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você deixar um like aqui para mim se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal me seguindo nas minhas redes sociais para a gente poder interagir por lá e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu separei aqui alguns pontos que eu acho extremamente necessário você aprender sobre o CPNU, tá? Que são coisas que vão te ajudar demais no seu processo de criação, tá? Se você tiver algum problema ou a gerenciar mesmo lá o seu servidor, tá? Eu vou mostrar aqui no da HostGator, que o da HostGator é o CPNU Linux que é esse CPNU aqui, ó que eu sempre mostro para vocês aqui no canal existem muitas hospedagens que usam esse mesmo CPNU, tá? Depois eu vou fazer também um vídeo falando sobre o CPNU da Hostinger porque o CPNU da Hostinger é um pouco diferente mas pessoal, se você prestar atenção nas propriedades aqui, nas funcionalidades e você conseguir aprender a manusear elas você consegue se virar em qualquer tipo de servidor porque pode mudar o layout, mas as funções são as mesmas, tá bom? Só é representada de uma outra forma Então eu tô aqui, né? Na minha conta aqui na HostGator e geralmente a HostGator tem esses controles aqui e quando você clica aqui no CPNU você vai direto aqui para a sua conta, tá? Para a sua conta do CPNU E aí eu separei aqui alguns pontos O primeiro é o gerenciador de arquivos porque para representar o site na internet o que a gente faz é criar alguns arquivos aqui no nosso servidor, né? Juntamente com o banco de dados e aí ele é representado na tela Mas tudo, 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 tudo que você tem lá no WordPress está em um arquivo aqui no seu CPNU no seu banco de dados, tá? E eu vou te mostrar aqui que existe aqui o gerenciador de arquivos que é onde estão os arquivos aqui do seu site, tá? Esse aqui é um plano M O plano M da HostGator é um plano que permite você hospedar vários sites colocar vários domínios eu gosto de usar ele porque eu faço projetos aqui para vocês, né? Então eu tenho vários domínios aqui e eu também faço os sites dos clientes no meu subdomínio depois o migro para o do cliente mesmo e também tem os projetos do curso que eu deixo hospedado aqui então para mim compensa demais Se você tem apenas um site instalado seu gerenciador de arquivos não vai estar assim ele vai estar assim, ó Essa minha conta aqui de baixo que é a conta que eu fiz para fazer o site da barbearia inclusive se você não viu eu ensinei a criar esse site aqui de barbearia, né? É um site institucional eu ensinei a criar ele completo no canal depois vai lá dar uma olhada se você ainda não viu e aí aqui nessa conta eu comprei um plano P que é um plano para um site só e aí se eu clicar aqui nesse pênio e for aqui no gerenciador de arquivos aí tá vendo? Tem poucos arquivos aqui tá? A public.html é a pasta, né? é o diretório onde fica a raiz do seu site onde ficam os arquivos principais do seu site porque tem outros arquivos aqui no cpn que tem a ver com e-mail com login com conta ftp outros tipos de coisas mas o que os arquivos referentes ao site que você faz fica aqui na public.html tá? Que é a raiz do seu site às vezes se você for se deparar com algum tipo de configuração que peça para você colocar alguma coisa na raiz do seu site você fica sabendo que é aqui na public.html que é a raiz do site tá? Então quando tem um site só aqui na public.html você dá um clique duplo aqui e aí você consegue ver aqui todos os arquivos nesse caso aqui tá instalado um WordPress, né? e o WordPress sempre tem todos esses arquivos aqui por padrão quando você instala o WordPress lá pelo instalador ele já gera todos esses arquivos e o banco de dados também tá? e aí aqui ó no wp-admin tem alguns arquivos aqui tem o css as imagens o javascript e alguns outros arquivos aqui tá? é pra você voltar nas pastas anteriores você clica aqui ó o nível acima que aí ele volta tá? se você voltar assim ele não te dá a opção tem que clicar no nível acima pra você voltar pra onde você tava aqui no wp-content é onde fica os arquivos aqui dos seus plugins do seu tema a pasta de uploads aqui que é a pasta onde tem os arquivos que você upou foto, vídeo que você tiver upado no site fica aqui nessa pasta de uploads tá? às vezes por exemplo eu recebo muito essa dúvida às vezes a pessoa tá tentando instalar um plugin por exemplo o e-commerce e aí ele não instala na lista do WordPress em plugins mas aí dá aquele erro assim não é possível instalar o plugin porque já existe um diretório o plugin já está instalado às vezes acontece esse bug no WordPress e quando isso acontece só você vir aqui na raiz do site em wp-content em plugins e aí fica aqui todas as pastas dos plugins todos os plugins que você tiver instalado vai estar aqui cada uma dessas pastas representa um plugin então por exemplo digamos que está acontecendo com o Elementor aí você vem aqui e vê que tem uma pastinha do Elementor você clica com o botão direito e clica aqui em deletar que aí deleta e aí você consegue instalar tá? esse erro é um erro bem comum de acontecer aqui em temas também ó aqui é onde fica os seus temas beleza mas aí assim é como fica o o seu gerenciador de arquivos com um site só quando é o plano M por exemplo que tem vários sites ó eles ficam em pastas separadas a public.html que é essa daqui no caso é a raiz do meu site principal que é esse aqui ó desse domínio aqui que no caso desse domínio aqui é o site aqui do delivery né que foi esse site aqui que eu ensinei vocês a criar também no canal deixar um card aqui se você quiser ir lá conferir e aí aqui na public.html quando é assim sempre fica os arquivos do seu domínio principal da conta tá se você coloca outros domínios por exemplo que nem eu coloquei o descomplicando sites.com aqui ele fica numa pasta separada aqui do lado de fora tá vendo e aí se você clicar aqui aí vai ter aqui todos os arquivos referente a eles nesse caso aqui eu ainda instalei outros subdomínios dentro por exemplo esse Vô Chico aqui é um site que eu fiz um subdomínio se você quiser aprender mais sobre subdomínio vou deixar um card aqui não vou explicar tudo nesse vídeo senão ele vai ficar gigante mas eu expliquei tudo sobre domínio subdomínio diretório nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra você mas enfim eu instalei um site no subdomínio o subdomínio é quando você instala um site dentro de uma pasta dentro da pasta do seu domínio principal e aí quando você clica aqui está todos os arquivos referente ao site por exemplo deixa eu mostrar pra vocês o site aqui da imobiliária que é um site que eu ensino a fazer no meu curso ele está em um subdomínio tá vendo projetos ponto aurora fashion barra imobiliária se eu apagar aqui esse barra imobiliária e esse projetos ponto aqui fica só o meu domínio principal que é o da aurora fashion que é inclusive a loja que eu já ensinei vocês a criarem aqui no canal tá mas eu explico mais sobre subdomínio lá naquele vídeo só pra pra quem estiver pegando aqui de primeira não ficar perdido ok e aí assim você consegue localizar aqui por exemplo no site do Sofones né ah eu preciso ver alguma coisa no site do Sofones aí você localiza aqui a pastinha dele o Sofones clica aqui aí aqui vai estar os arquivos dele aí por exemplo se for um plugin você vem aqui no wp-content aí vem aqui no plugins aí aqui está a pasta de todos os plugins ok um outro arquivo aqui muito comum de você precisar encontrar é esse arquivo aqui ó wp-config .php às vezes quando dá algum erro no WordPress você pesquisa no Google assim como corrigir erro tal é geralmente eles pedem pra você vir e colocar um código aqui dentro desse desse arquivo aqui wp-config .php e pra você conseguir editar um arquivo desses você clica com o botão direito editar aí você clica aqui em editar e ele vai abrir aqui a pasta com arquivo muito importante tomar bastante cuidado com esse tipo de arquivo toda vez que você for fazer alguma alteração assim no código faça um backup do site tá porque senão você altera aqui pode quebrar o site fazer o site ficar com problema então sempre que você for fazer alteração aqui no código você vai lá e faz um backup antes tá bom então é isso aqui essa é a parte aqui do gerenciador de arquivos que você precisa saber o segundo ponto aqui que eu deixei foi o phpmyadmin um site ele é composto pelos arquivos e pelo banco de dados e é aqui no phpmyadmin que você tem acesso ao banco de dados e aí ó fica aqui o seu banco de dados se você abrir aqui você vai ter acesso acesso aqui as tabelas do seu banco de dados nesse caso aqui eu tenho vários sites instalados nesse nessa minha conta por isso que gera esse monte aqui tá vendo e pra você saber qual que é qual só você clicar aqui em cima e vir aqui em wpoptions que aí você já consegue ver aqui tá vendo o link de qual site que é então aqui você consegue diferenciar saber qual site que é e aí por exemplo ó tá vendo tem escrito aqui alguma coisa alguma coisa todas as tabelinhas que estão aqui fazem parte do banco de dados desse site tá vendo então por exemplo o que acontece muito às vezes o cliente não sabe mais qual e-mail qual é a senha dele qual e-mail que ele colocou então você consegue vir aqui ver qual que é o e-mail administrador aqui ó e aí você consegue vir aqui editar por exemplo colocar um e-mail que você quiser pra ser o e-mail administrador e aí com isso você consegue ir lá no wordpress e solicitar uma recuperação de senha né que aí vai pro e-mail que você colocou que aí você pode colocar o e-mail que você tem acesso aí pra você pedir uma solicitação de senha então muito legal você saber sobre o phpmyadmin que também tá aqui a parte de domínios como eu falei eu não vou explicar sobre subdomínios a diferença e tudo mais porque eu já fiz um vídeo bem grande explicando sobre isso então você vai lá conferir depois pra saber mais mas é aqui em domínios nessa abinha aqui que você consegue gerenciar você consegue vir aqui em domínios e ver os domínios que estão aqui na sua conta uma coisa que as pessoas não sabem sobre o plano M né geralmente quando você contrata o plano M você contrata com o domínio principal no meu caso é esse daqui descomplicandosites.online e se você quiser colocar mais domínios aqui você tem que comprar o domínio a parte você pode comprar aqui pela hostgator ou você pode ir num site como registro.br por exemplo e aí lá no registro.br você precisa apontar os DNS pra cá né aqui no cpn você consegue identificar o seu DNS que é o DNS1 DNS2 então é só copiar isso daqui e colar lá nas configurações da empresa onde você comprou o domínio mas se você for lá simplesmente comprei um domínio lá aí eu vou migrar o DNS pra cá né vou apontar o DNS pra cá aí você for lá e colocar seu DNS1 e 2 e der ok ele não vai deixar você apontar você precisa primeiro criar o domínio aqui então você tem que vir aqui em domínios criar novo domínio e aí aqui você escreve o nome do domínio por exemplo deixa eu colocar aqui criar um nome falso aqui novo aurorafashion.com.br tá aí você precisa prestar atenção porque tá vendo que ele por padrão vem aqui por exemplo deixa eu traduzir a página compartilhar raiz do documento com publico HTML você tem que desmarcar isso aqui pra ele poder criar a própria raiz dele tá na própria pasta dele então você desmarca e depois você vem aqui em enviar que aí você cria o domínio aqui e aí você consegue ir lá e apontar o DNS pra cá porque aí a empresa que hospeda lá o domínio consegue encontrar o direcionamento aqui pra você apontar pra cá tá para fazer um subdomínio você vem aqui em subdomínios e aqui você cria a extensão né um subdomínio é uma extensão do seu domínio por exemplo esse aqui do descomplicantosites.com o meu domínio principal é esse descomplicantosites.com mas aí se eu criar um subdomínio por exemplo esse novo aqui eu crio uma extensão desse domínio onde eu consigo fazer coisas separadas do meu domínio principal consigo instalar um site separado nesse domínio consigo instalar um software separado nesse domínio então é muito importante principalmente pra gente que trabalha com desenvolvimento de sites pra clientes porque você pode criar o site em um subdomínio seu por exemplo e depois que ele estiver pronto você migra pro do cliente como eu falei eu fiz um vídeo bem bacana bem completo explicando sobre domínio subdomínio diretórios eu vou deixar aqui pra você ir lá conferir depois tá bom mas é por aqui que você cria você vem aqui e coloca a extensão que você quer escolhe aqui o domínio e clica em criar tá e aqui na parte de domínios você também consegue fazer o redirecionamento do domínio por exemplo nesse descomplicando sites.com se eu não me engano eu não tenho nada instalado é não tem quando aparece assim essas informações aqui dos arquivos é porque não tem nada instalado no domínio principal e o que que eu posso fazer eu posso apontar esse domínio aqui né redirecionar ele pro domínio do meu site que é descomplicandosites.com.br eu comprei esse domínio justamente pra que ninguém compre né esse domínio porque como descomplicandosites é um projeto meu pode ser que alguém compre o descomplicandosites.com e pode ser que um usuário vá tentar acessar sem pôr o .br e se isso acontecer se tivesse um outro site de outra pessoa instalada ia ser ruim pra mim né então é sempre bom quando a gente for comprar a gente comprar o .com.br e você consegue vir aqui e fazer esse redirecionamento ó tipo de redirecionamento 301 permanente aí você vem aqui e seleciona o domínio que você quer no meu caso é o descomplicandosites.com e aí aqui redirecionar para aí eu vou colocar ele para redirecionar para o meu descomplicandosites.com.br tá aí eu eu vou clicar aqui adicionar aí ele já criou aqui o meu redirecionamento tá vendo e aí se eu acessar aqui esse descomplicandosites.com uma guia anônima aqui ele vai redirecionar para o .com.br tá vendo então se alguém tentar acessar com .com consegue ser redirecionado aqui para o meu site principal que é o .com.br beleza agora vamos aqui para a parte de e-mails eu acho crucial que você saiba pelo menos essas quatro coisas aqui criar e excluir alterar a senha fazer um redirecionamento e migrar sobre essa parte aqui de migrar eu já fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal também ensinando então sobre esse eu não vou não vou mostrar aqui no cpn porque eu já fiz um vídeo sobre isso excluir e criar e-mails você consegue fazer isso aqui na aba de e-mail aqui em conta de e-mail você vem aqui aí para criar um novo e-mail você vem aqui clica em criar aí você escolhe né o domínio que você quer para qual você quer criar o e-mail escolher esse daqui .online aí você cria o nome do e-mail aqui precisa colocar só o início porque ele já puxa aqui o arroba e o seu domínio eu vou colocar por exemplo Micaela Micaela Soares por exemplo Micaela Soares arroba descomplicando site.com seria o meu e-mail aqui e aí aqui você pode vir aqui e criar uma senha ele vai te dizendo aqui ó se a senha está fraca se a senha está forte você pode deixar aqui para gerar uma senha também automático tá eu vou clicar com o botão direito e traduzir aqui que ele está dizendo aqui ó espaço em disco que é onde você configura o espaço de armazenamento que você vai criar para essa conta se você deixar ilimitado ele vai ficar ilimitado de acordo com o tamanho do seu do seu plano por exemplo o meu plano de hospedagem aqui ele tem 100 gigas se não me engano então seria ilimitado nesse sentido mas aí você pode limitar aqui também deixar 500 megas 1 giga né então aí você escolhe aqui deixa essas alternativas marcadas aqui e clica em criar e aí já vai estar aqui ó Icaela Soares ele já vai ter criado o e-mail se você clicar aqui em acessar e-mail você já consegue acessar o e-mail aqui sem sem precisar logar é só você escolher aqui o seu sua plataforma eu escolhi essa e aí está aqui o seu e-mail você consegue enviar e receber e-mails por aqui inclusive nossa esse vídeo tá cheio de indicações gente mas é porque eu já fiz muita coisa aqui no canal eu já fiz o vídeo ensinando você a usar esse e-mail aqui institucional no gmail na plataforma do gmail se você quiser ir lá aprender a fazer isso que é bem bacana de ficar usando o gerenciador do gmail vai lá também que eu deixei esse vídeo aqui pra você e aqui você consegue também mudar a senha do e-mail se você vir aqui em gerenciar você consegue vir aqui colocar uma nova senha às vezes o cliente não consegue acessar o e-mail e esqueceu a senha só você vir aqui trocar a senha pra ele depois clicar aqui em atualizar né se você quiser excluir a conta é nesse mesmo local aqui você pode clicar aqui em excluir a conta que aí ele vai excluir também tá aqui é onde você vê as informações referentes ao seu e-mail aqui que você pode usar para poder configurar o seu e-mail em plataformas como a gmail ou tloc a gmail por exemplo que eu ensinei nesse vídeo que eu falei pra vocês então aqui você tem acesso a algumas informações aqui de servidor de entrada e saída pra você configurar e pra fazer um redirecionamento vou voltar aqui no cpn você vem aqui em redirecionamento de e-mail e aí você só escolhe aqui o domínio ó esse daqui e aí você clica aqui em adicionar redirecionamento de e-mail aí você vai escrever aqui o e-mail que você quer fazer um redirecionamento que é esse que a gente fez o Micaela Soares e o endereço de e-mail pra qual você quer que redirecione eu vou colocar descomplicando sites arroba gmail ponto com aí aqui você consegue configurar se você quer que descarte o e-mail que chegar nessa plataforma aqui eu acho melhor não acho melhor deixar né porque é mais fácil de separar depois se você quiser vir buscar alguma coisa nesse e-mail e aí depois de fazer isso é só você clicar aqui em adicionar redirecionamento e aí se você enviar um e-mail deixa eu entrar aqui e aí se você vier aqui enviar um e-mail lá pra descomplicando sites ponto online que foi aquele e-mail que a gente criou ó vou enviar um e-mail pra lá e aí vai chegar aqui tá vendo que foi nesse e-mail aqui que eu configurei pra redirecionar e aí vai estar aqui o e-mail que eu enviei pra cá então é assim que você configura aqui o redirecionamento agora vamos pra parte de alterar a versão do PHP vamos voltar aqui no cpn aqui nesse cpn ele já tem aqui essa função se você der ctrl f na tela você consegue ir ali e pesquisar pelo nome aqui de alguma coisa então vou pesquisar aqui PHP ó alterar a versão do PHP tá vendo já tem um widget um software aqui só pra isso aí você clica aqui porque o WordPress e os plugins eles vão evoluindo né e aí conforme as versões vão passando eles vão passando a trabalhar com as versões mais recentes do PHP e se seu PHP tiver antigo pode dar erros nos plugins então é sempre bom você tá sempre atualizando aqui a sua versão do PHP por exemplo aqui do Aurora Fashion você seleciona aqui né o domínio que você quer aí você vem aqui em versão do PHP você escolhe qual versão que é que você quer alterar aí depois você clica em aplicar aí é só isso aí ele já vai dar uma carregada e vai atualizar a versão do PHP ok? isso é importantíssimo que você saiba fazer porque existem muitos erros que acontecem no WordPress por conta da versão do PHP também temos o PHP Ine daí a gente já vai usar pra outra coisa o PHP Ine que é isso daqui ó editar PHP Ine o que você mais vai usar aqui no PHP Ine vai ser a função de aumentar o limite de upload vou colocar aqui no descomplicantosites.online aqui tem um seletor aqui pra você selecionar de qual domínio você tá falando e você seleciona só clicar isso acontece muito quando você vai tentar upar algum tipo de arquivo e ele é maior do que o limite que está aqui geralmente o limite fica duzentos e pouco aqui mas às vezes por algum erro ou por alguma configuração do servidor o limite tá menor tá sem ou tá menor e aí você não consegue upar algum tipo de arquivo algum tipo de plugin e aí quando acontecer esse erro vou até pesquisar o erro aqui pra mostrar pra vocês esse erro aqui tá vendo arquivo ultrapassa o limite definido de upload aí você vai fazer o seguinte você vai vir aqui nessa opção upload máximo e aí você vem aqui e altera tá vendo só alterar aqui o tamanho e depois clicar em aplicar se não der certo tem outros dois aqui que você pode alterar que é esse aqui da memória limite que você pode alterar até pra 512 aqui e também tem esse máximo máximo input time que você pode alterar até pra 180 aqui também mas geralmente só de alterar esse upload máximo aqui ele já volta a funcionar tá se você tiver com esse tipo de erro que te impede de upar arquivos grandes no site agora a parte aqui do wordpress né que é a mais crucial de todas que é onde você precisa aprender a instalar o wordpress aqui no seu site só você descer a tela aqui embaixo geralmente fica aqui em softacos aí você clica aqui no símbolo do wordpress aqui você consegue ver todos os wordpress que estão instalados aqui nessa sua hospedagem você consegue clicar aqui em instalar agora aqui você consegue escolher até a versão do wordpress que você quer e aqui você seleciona o domínio pra qual você quer instalar por exemplo vou instalar nesse descomplicando sites .com aqui que não tem nada aí você seleciona aqui o protocolo vou deixar o http porque eu ainda não instalei https nesse aí aqui você coloca o nome do site né que você quer que é esse nome que fica aqui em cima tá vendo onde tem escrito softacos e esse aqui é a parte da descrição que é o nome que fica depois do tracinho que você pode colocar aqui aí aqui você coloca o seu nome de usuário e a sua senha aqui você coloca o e-mail pra você recuperar a senha quando você precisar né o e-mail que vai ser o administrador do site aqui você seleciona o idioma geralmente vem português de portugal é só descer um pouquinho pra baixo que você encontra o português do brasil aqui ele te pergunta se você quer escolher algum tema não precisa aí você clica em instalar quando tem alguma coisa instalada ele já te fala que a instalação não pode seguir porque existem os seguintes arquivos aí se você marcar aqui você vai estar instalando por cima tá então é muito importante você dar uma olhada primeiro pra ver se já tem alguma coisa instalada aí se não tiver você pode marcar aqui pra substituir mesmo assim e clicar em instalar ok então dessa forma pra excluir também o wordpress deixa eu voltar aqui você vem aqui no wordpress que eles vão ficar todos aqui né aí é só você clicar em algum que você não quer mais usar por exemplo esse projetos aqui ó só você clicar aqui no x que ele vai te perguntar se você quer excluir aí você clica aqui em remover a instalação que aí ele já exclui tanto o wordpress quanto o banco de dados aí ele já limpa tudo se você excluir por aqui tá bom então é isso pessoal essas foram as recomendações aqui que eu tinha pra vocês aprenderem lembrando ah esqueci de dizer uma coisa pra vocês aqui no nosso link que é o link do canal aqui na HostGator você tem até 55% de desconto usando aqui o nosso link geralmente a HostGator ela mesmo dá 40 45% de desconto aqui e usando o link aqui do canal você tem mais 10 pode ter até mais 10% de desconto mais 10 ou 15% de desconto que aí com o nosso link você consegue comprar com 55% de desconto vou deixar o link aqui pra você na descrição se você planeja instalar uma hospedagem assinar uma hospedagem aqui do HostGator acessa aqui com o nosso link que a gente tem uma porcentagem de desconto tá bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aula se você gostou comenta aqui pra mim diz se você já sabia todas essas coisas se tem alguma coisa que você ainda não testou dá um like nesse vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito me segue lá nas minhas redes sociais pra gente poder interagir por lá e clica no link que eu vou deixar aqui na descrição pra ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram também tá bom então é isso um abraço até a próxima tchau tchau